Alô, meus queridos! Você está no Pelicano Podcast, um lugar para quem é bom de papo. Hoje nós vamos conversar com o Décio Zanoni, um cara sensacional dentro da psicologia. A gente vai falar sobre a teoria do apego, logo depois da vinheta. Valeu, Décio! Muito obrigado por você ter vindo. Que legal, estou muito feliz. Então eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, porque eu sei que você é professor, é psicólogo, mas e o que mais de tudo isso? Algumas coisinhas. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo, né, Marcos? Bom, não é Décio, como você já falou, eu sou psicólogo, sou professor, fui professor 21 anos de graduação, hoje fico mais na pós-graduação, então dou aula mais de pós-graduação. Psicólogo clínico, trabalho com psicologia na clínica, tenho mestrado em psicologia com ênfase em infância e adolescência. Ah, que legal! Pela federal. E trabalho com algumas modalidades de psicoterapias. Então, Décio, se uma pessoa quer ser teu paciente, ele vai ser atendido dentro de uma das linhas, ou você tem uma principal, como é que funciona isso? Então, eu trabalhei muito tempo com a terapia, com o cognitivo comportamental, trabalho ainda. Ah, a famosa TCC? TCC. Dentro da TCC existe uma modalidade, né, porque a terapia cognitivo comportamental, ela é uma categoria de terapias. É um guarda-chuva com várias modalidades psicoterapicas que se consideram cognitivos comportamentais. E, né, dentro dela tem a terapia do esquema, então eu trabalho também com a terapia do esquema. E, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, tenho me debruçado bastante sobre a terapia focada nas emoções. Nas emoções. Que, embora seja uma linha, uma abordagem, que tem 40 anos aí, internacionalmente, no Brasil nós temos há pouco tempo, em torno de uns cinco anos, com formação oficial nessa abordagem. E aqui no Paraná, a Janine e você são os dois primeiros? Nós somos os dois primeiros certificados em terapia focada nas emoções pelo Instituto. E como que isso despertou você para a teoria do apego? Ou a teoria do apego veio antes? Como é que foi isso? Pois é, Marcos. Você sabe que, na época da faculdade, eu lembro que eu estava no segundo ano da faculdade, e aí eu falei assim, eu quero estudar, né, eu quero trabalhar com pessoas enlutadas. Pessoas que passaram por um processo de perda de um familiar, né, o que tem muito a ver também com a minha história, né, na época. E fui atrás de um professor para saber, perguntar para ele, olha, eu quero trabalhar com, que é o professor Clóvis Amorim, né, da PUC, e aí eu falei assim, vou, né, quero trabalhar com luto. Aí ele falou assim, olha, para trabalhar com luto, seria interessante você ler a teoria do apego do Bowlby, né, do John Bowlby. John Bowlby. John Bowlby. Não conhecia nada, imagina, segundo ano de faculdade, era uma criança. O mundo está aberto. Aberto, né, jurava que ia ser para o resto da vida a coisa. É bem assim, né? É bem assim no início, né? Acho que a vida na vida é assim. E aí ele me passou os livros e eu comecei a ler, né, e eu comecei a me interessar muito pela teoria do apego, né, proposta pelo John Bowlby. Ele tem uma trilogia, né, que é Apego, Separação e Perda, que são livros muito densos, muito difíceis, a gente fingia que entendia muita coisa. Apego, Separação e Perda. Apego, Separação e Perda. Então, essa é uma trilogia dos estudos dele. Por que, né, que ele entrava no luto, né? Por que ele falava do luto? Porque ele estudava, principalmente, como que se dão os laços afetivos, como que se formam os laços afetivos e o que acontece no rompimento desses laços afetivos. E o luto, né, é o mais significativo. É o rompimento que nós temos com pessoas significativas na nossa vida. Então, eu comecei a estudar ali, né, para trabalhar com luto e no Brasil, até então, não existia algum lugar que a gente pudesse ir estudar, né, sobre a teoria do apego, a terapia do luto. Existia algum, né, acho que um lugar em São Paulo, né, mas também naquela época era muito distante, não tinha nada online, né, não era nada... Tinha que ir, ficar e voltar, né, ou não ia. E eu comecei a estudar, gostei, comecei a perceber assim, ah, né, e aí comecei a pesquisar outras coisas da teoria do apego e vi que tinham outras abordagens psicoterápicas que trabalhavam, que é a teoria do apego. Só que também no Brasil não existia, né, uma representatividade dessas abordagens. Então, né, assim, era uma teoria que eu gostava, eu lia, né, me formei, continuei gostando, mas não era algo que, digamos, desse para trabalhar, uma vez que não tinha como fazer uma formação, né, nessas terapias. Aqui. Ia ter ajudado muito na percepção do outro, mas não dava uma base suficiente para ajudar essa pessoa a crescer, uma prática clínica. Exato, uma prática baseada na teoria do apego. Aí, ali em 1900, em 1900, em 2008. Ah, bom. Hoje, né, em 1990 foi quando eu estava fazendo faculdade. Lá em 1830, né, foi lançado um livro aqui no Brasil que foi o Terapia do Esquema. Também não tinha, no Brasil, uma formação em Terapia do Esquema. Ele começou a surgir depois, ali, em 2010, 2011. E na teoria do esquema, um dos suportes da Terapia do Esquema é a teoria do apego. E aí eu, assim, olha aqui. Já construíram algo mais... Já construíram algo... Bem fundamentado, construído. Exato. E aquilo me encantou, me chamou a atenção. E eu fui estudar, então, a Terapia do Esquema pela teoria do apego. Eu falei assim, olha, aqui eu posso encontrar algo que vai direto com o que eu sinto e como eu entendo as relações humanas. E continuei estudando ali, né, me formando na Terapia do Esquema, até que entrou a Terapia Focada nas Emoções. E o primeiro... Que daí fechou mais ainda. Que fechou mais ainda, porque o primeiro módulo, né, de formação é sobre a Teoria do Apego. Então, a Teoria do Apego é como se fosse o meu fio condutor, né, nas terapias. Então, eu fui me aproximando, né, das terapias que traziam a Teoria do Apego como um dos seus pilares para fundamentar a prática. Então, é porque é uma teoria apaixonante, né, eu sou suspeito, mas é apaixonante. Você sabe uma coisa que me assusta muito ouvindo você falar isso? É que, cara, tem muito psicólogo que se forma e já vai atuar na clínica. Não dá, né, a gente não tem informação suficiente. Precisa fazer uma formação mais aprofundada, por exemplo, como você fez, né, pega a Teoria do Apego, depois vai fazer uma Cognitivo Comportamental, daí entra na Terapia do Esquema. Aí você consegue olhar para o paciente de uma forma muito mais embasada, né? Exato, muito mais ampla. É, mais ampla, né? Senão a gente vai assim no oba-oba e atende, pode dar certo, como pode não dar certo. E aí que a gente fala, né, na psicoterapia a relação, ela precisa ser terapêutica. Claro. E terapêutica se entende de uma relação curativa, né, uma relação que cura. É, e precisa ter, agora eu vou bem para o popularzão, precisa se apegar ao psicólogo, né? Exato. Se eu não gosto da cara do sujeito, eu não vou, não quero, né? Mas quando eu falo apego nesse sentido, eu preciso me apegar, eu estou usando o senso comum, mas dá para a gente aprofundar um pouco mais aí, né? O que é o apego? O que é o apego, né? Então, como que surgiu a Teoria do Apego? Em que contexto que ela surge? Em contexto social que ela surge? Essa é uma boa pergunta. Que contexto... Que eu deveria ter feito. Eu não imagino o que é isso, né? Eu sempre falo para os meus alunos que uma psicoterapia surge para responder uma pergunta ou várias perguntas que são feitas naquele contexto social, naquele momento. Então, ela surge na década de 40, em meados ali do século passado. E o que dominava a psicologia do desenvolvimento até então? Primeiro vem Freud com a psicanálise, do final do século retrasado, início do século passado. E ele se debruça sobre a infância, o que não existia até então. Dentro do conhecimento humano, esse estudo mais aprofundado do que acontece na infância e o que acontece na infância repercute durante a vida do sujeito. Então, ele vem e joga a luz sobre a infância. Ao mesmo tempo, nós temos os comportamentalistas que também vão nos trazer um entendimento de por que nós nos comportamos como nós nos comportamos e por que nós temos os comportamentos e como esses comportamentos foram desenvolvidos na nossa história de vida, no nosso desenvolvimento. Então, nós temos duas teorias aí. Basicamente, os comportamentalistas negam a existência de um inconsciente e a psicanálise é o contrário. É o inconsciente que está fazendo com que você faça isso. Isso. Então, nós temos duas teorias que são opostas falando sobre o desenvolvimento humano. E não é o comportamentalismo que a gente conhece hoje, moderno. Era aquele que veio do Watson, de condicionamento. Skinner. Não é nem Skinner, porque na época era Skinner ainda é posterior. Então, nós tínhamos essas duas teorias do desenvolvimento. E aí, o que surge? Surge o Bowlby, na década de 30, ele é um psiquiatra inglês, e ele começa a observar qual era o efeito da separação do cuidador em relação à criança. Quando ocorria essa separação, ele vem da psicanálise. Então, o Bowlby, ele era um psicanalista. Então, ele vem da psicanálise e começa a estudar e observar, fazer estudo observacional. E é importante lembrar que, assim, até essa época, até a década de 40, ali, os hospitais, por exemplo, infantis, eles não tinham o que nós conhecemos hoje dos pais poderem ficar com as crianças, de ter alguém afetivamente presente para a criança. Então, os pais eram evitados, não se pegava a criança no colo, não se acarinhava a criança. Porque, penso... Isso foi há tão pouco tempo, né? 1940, 50, né? Então, e tinha, né? Tinha um hospital em Nova York, se não me engano, na Belle Avenue, algo assim. E o que acontecia nesses hospitais? As crianças vinham a óbito. Estava tudo bem com essas crianças e... Mas morriam. Mas morriam. E, olhando para isso, o que se pensou? O que acontece aqui? Porque não se podia abraçar a criança, não podia estar com a criança por medo de infecção. Dos pais trazerem infecção. Sim, essa era a desculpa. Essa era a ideia, né? E aí, o que acabava acontecendo? O que acabou acontecendo? Começou-se a estudar o impacto... Já tinha o Spitz estudando, né? O impacto da separação dos cuidadores com a criança e que esse impacto dessa separação produziria uma depressão conhecida, na época, como depressão anaclítica. Nas crianças por essa falta de afeto, por essa falta de contato. E o Bob, ao observar lá na Inglaterra, as crianças, o efeito da separação das figuras importantes, significativas, ele começa a elaborar umas ideias diferentes do comportamentalismo e da psicanálise. Que ele não encontra respaldo ali dentro para poder dizer... Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aqui eu estou vendo, mas o que eu estou vendo não está na teoria. Como que isso acontece? Que jeito que isso acontece? E aí, como ele não encontrou as respostas, ele começou a procurar em outras matérias, em outras disciplinas. Como a biologia, por exemplo. A biologia, dentro da biologia, a etologia, que é o estudo dos hábitos, o comportamento das espécies. Para entender, assim, o que é isso que eu estou vendo nas crianças quando elas são separadas dos pais. E ele vai dizer assim, olha, nós temos um sistema afetivo comportamental que ele não é aprendido. Que ele é inato. Uau! Nós já viemos preparados, nós estamos preparados a nos vincularmos a alguém que vai garantir a nossa sobrevivência. Então, ele começa a entender que... E aí ele começa a observar alguns estudos que existiam na época. Tem um famoso etólogo, que é o Lawrence, que já tem até filme, tem um filme da Disney. Que é voando de volta para casa, ou de volta para casa, que é dos gancinhos. Você tem lá ganso, acho que você vai lá na sua casa, né? Um casal de ganso. Um casal. Então, ele fez muito estudo com gansos. No sentido que, assim, ele chocava os ovos e o objeto que você coloca na frente do ganso, quando ele eclode do ovo, o ganso vai seguir aquele objeto como se fosse a sua mãe. É, o imprinting. É, imprinting. A estampagem. Então, ele começou assim, nossa, quantos animais não fazem isso? De ter um período sensível no qual ele vai seguir a figura mais próxima. E o Bowlby começou a observar esses estudos. E começou a trazer a teoria evolucionista, para explicar, assim, que nós também fazemos parte dessa teoria e nós também temos um desenvolvimento dessa teoria. Então, assim como outros animais, se a gente for ver, né, gatinhos, cachorrinhos, né, todos têm um tempo que são mais frágeis e, para serem mais frágeis, precisam, né, de uma figura mais forte, né, para garantir a sobrevivência durante, até ele poder ser independente. Então, observando isso, ele começa a postular isso, que nós, seres humanos, né, nós não nascemos uma tabula rasa, né, nós nascemos já com programas, né, de desenvolvimento mentais, programas pré-instalados, digamos assim, de fábrica, e que nós temos uma necessidade de conexão com o outro, que é biológica e não apenas social. E que essa necessidade de conexão, dependendo do que acontece nessa interação, pode ter um desfecho positivo ou um desfecho que não seja tão bom assim, né, para o adulto. Então, quando nós falamos apego, nós estamos falando desse comportamento da criança para com o adulto, né, do bebê para com o adulto, que garante que vai, é, que vai existir essa vinculação entre os dois, né, por exemplo, um bebê chora, né, que é para a gente ir até ele, para que a gente veja o que está acontecendo. Já atende a necessidade. Já atende a necessidade. O choro tem essa função, né, para o bebê. E se a mãe não faz isso... E se a mãe não faz isso, o que acaba acontecendo? Ela não está sendo responsiva, né, a essa, né, e falando de mãe, né, mãe como função, né, Claro, pode ser pai, pode ser cuidador... Pode ser vovó, a tia da escola, enfim, alguém. E se acaba não fazendo isso, né, essa criança, ela pode começar a se desconectar dessa relação. Por quê? Né, porque ela não está sendo atendida numa necessidade básica. Então, se conectar com o outro é uma necessidade como a fome, é uma necessidade como o sono. Então, ela é uma necessidade biológica básica. E quando compreenderam isso, é que começaram, então, a trazer os pais para dentro do hospital? Para dentro do hospital. Uau! Exatamente. Aí os estudos começaram a ser divulgados, né, O primeiro livro do Bob, é Cuidados Maternos e Saúde Mental, né, e ele vai falar sobre isso. E, junto com outras pessoas, né, outras pessoas também estavam investigando, aí que começa com grande resistência, né, dos médicos da época, né, para trazer a família, mas eles começam a mostrar... Vai atrapalhar. Vai atrapalhar, vai infecção, vai, né... Vai trazer infecção. Vai ter infecção, vai matar as crianças. A taxa de mortalidade das crianças nesse hospital que eu falei agora há pouco era 35%. Depois que eles implantaram, né, essa ideia de que precisava desse contato, a taxa de mortalidade caiu para 10%. Nossa! Então, nós vemos como que o contato, ele é importante para manter a saúde física da própria criança. A gente sempre olha para esse tipo de coisa como algo mental, né? Exato! Isso é psicológico, mas até biológico. Exato, né, é algo que foi aprendido, é algo... Não, né, não, nós já temos de fábrica esse programa, né, de... Então, choramos, atraímos. O bebê sorri, mantém perto, né, o cuidadoso. Então, né, nós já nascemos com algumas estratégias para garantir que o outro também se ligue, se ligue a nós. Então, o apego, né, na realidade é essa teoria que vai falar de somente na presença de um outro, né, que eu posso me desenvolver. Uau! Que bonito isso, né? É muito bonito, né? Porque, assim, e aí que o Bowlby começa a observar que, né, não só na nossa espécie, mas em outras espécies isso acontece também, que é assim, o bebê vai crescendo, ele começa a ficar mais autônomo, começa a andar, o que que acontece? Ele se afasta um pouco, aí ele pode entrar numa situação meio estressante, volta até o cuidador. Aí se sente seguro de novo, vai e volta. Aí o Bowlby chamou isso de efeito da base segura, né, no qual o cuidador é uma base segura, né, ou deve ser, para que a criança possa ter o comportamento exploratório. E essa autonomia, que significa eu posso ficar distante sem problema, é uma construção, então, né? Exato. Desde que eu tenha essa base segura. E se, por exemplo, já vou talvez até cortando você, mas e se pai e mãe não foram essa base segura? Então, por exemplo, você recebe um paciente que a mãe era uma narcisista e estava preocupada só com ela e não com a filha, e o pai não está nem aí com ninguém, então essa mulher não teve essa base segura. Que tipo de consequência vai ter? Vamos pensar assim, essa figura significativa, uma das grandes funções dela é promover em nós um senso interno de segurança. Faz sentido. E o que isso quer dizer? Que nós vamos internalizando essas figuras em nós, conforme nós fomos crescendo devido a essas interações que o apego propõe. E, eu gosto de usar um exemplo assim, uma criança que quando está estressada, ela está com medo, vamos imaginar que ela vive uma situação de medo com os cuidadores. Ela já está com medo, aí ela se aproxima do cuidador e o cuidador deixa ela com mais medo. Então, ela já tem um medo, um medo que é básico de uma situação qualquer, e esse cuidador também deixa ela com medo. Então, o que que nos diz? Que essa criança está internalizando essa maneira de se relacionar com o seu medo. O que fica difícil construir esse senso interno de segurança. Porque nós somos seres representacionais também. Nós representamos a realidade externa internamente. Então, quando nós falamos da negligência, do abuso, imagine, nós temos um sistema que pede para que nós nos conectemos a uma pessoa. E essa conexão é para ajudar a gente a crescer, a gente se desenvolver, a gente ser independente, ser autônomo. Aí, do lado de lá, não tem a contrapartida com relação a isso. Tem agressão, violência, maus-tratos, enfim, negligência. Esse sistema é como se ele fosse, como que eu posso dizer, ele vai se distorcendo, digamos assim. É disfuncional, não funciona como deveria. Não funciona como deveria. Então, ao invés de desenvolver um apego que seria seguro, acaba desenvolvendo um apego inseguro. Na idade, com a criança e possivelmente uma probabilidade alta disso continuar até a idade adulta. Então, quando nós falamos de traumas, porque trauma não é só eu ser roubado, eu passar por alguma situação, um incêndio. Trauma também é essas negligências, essas bullying. Sim, bullying é trauma. Então, esses são traumas que acontecem na nossa vida. Todos nós temos, em algum momento, alguma história relacionada a algo que deixou a sua marca no nosso corpo, na nossa história. E como esse adulto lida com o fato de ter sido assim no passado? Então, vamos lá. O que acaba acontecendo? Nós temos a figura significativa, a figura de apego, que é o ponto referencial para a criança explorar o mundo. Quanto mais essa figura está sintonizada com essa criança, mais possibilidade ela tem de explorar. E aí, se eu posso explorar, vai chegar um momento em que eu posso passar por uma situação que vai me estressar, que é difícil. E aí eu tenho um porto seguro para voltar. Volta. Você é acolhido, você é entendido, você é ajudado, você é apoiado, abaixa o meu destresse e eu volto novamente a explorar. Então, esse é o movimento de exploração e volta, exploração e volta, exploração e volta do comportamento de apego da criança. O que acaba acontecendo, vamos pensar que ela não consegue, ela tem uma necessidade, ela entra em estresse e ela não é recebida. Ou leva uma bronca. Ou apanha, ou fica de castigo, aquele castigo de ficar no porão, ou no quarto, no escuro, gritos, enfim. Que machuque a criança de alguma forma. Essa criança, ela começa a aprender que ela não pode confiar nessa figura significativa. E que essa figura que deveria, veja, nós estamos falando em nível biológico. Essa figura que deveria produzir algumas sensações e emoções, ela me produz outras. Como medo, como pavor. Então, de quem eu deveria me aproximar? Eu não sou amado. Eu não sou amado. Eu não sou cuidado. E aí nós começamos a desenvolver essas organizações de nós mesmos, de self nessas relações. Por que que me trata assim? Por que que é desse jeito? E quando acontece isso daqui, como eu estou falando para você, da criança vir e não me encontrar, veja, como que o meu programa me manda me aproximar, mas a minha experiência me manda me afastar. Aí entra num conflito o sistema cerebral, do apego. Então, essa figura, em vez de ser uma base segura, ela vai ficar uma base que não vai dar aquilo que a criança está precisando. Então, o que que acontece? Algumas crianças, para poder lidar com essas figuras que não são responsivas, essas figuras significativas que não são responsivas, ou elas vão, com o tempo, parar de tentar se conectar, que daí é o que nós falamos do apego inseguro evitativo, que é aquilo assim, não é que ela não sinta que ela precisa de um outro, mas ela não pode esperar do outro. Porque o outro não dá para ela aquilo que ela precisa. Então, ela aprende a se fechar. E tem estudos que mostram que, assim, psicofisiológicos, porque o evitativo, o apego evitativo, parece que a pessoa, vamos pegar na idade adulta, na criança e na idade adulta, ela não se liga nas pessoas, ela não é importante. Mas estudos psicofisiológicos mostram que nós temos toda uma reação de ansiedade e que a evitação... Biologicamente, eu queria esse contato, mas eu evito. Eu estou em estresse, mas eu estou na soma geladeira. Nossa, se a gente pensar nisso, as consequências disso nos relacionamentos, relação com o filho, com o parceiro, parceira, até no trabalho, chefe, tudo, atrapalha tudo. Exato. E a outra forma do apego inseguro é o apego inseguro ambivalente ou ansioso. Porque é aquilo assim, uma hora eu tenho, né? A figura significativa está aqui, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho. Olha a confusão. Olha a confusão. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar agarrado na minha figura, porque eu não sei quando vai vir. E qualquer ausência dela vai me gerar uma ansiedade que é externalizante. Eu consigo perceber que, e é outras pessoas, que eu fico ansioso nas relações, porque eu não sei se eu vou ter a minha necessidade nutrida ou não. Então, são duas formas de lidar quando há problemas para desenvolver esse apego seguro. O apego seguro, eu gosto de falar assim, o apego seguro é aquela ideia assim, você pode não estar aqui na minha frente, mas a nossa relação aqui dentro é uma boa relação. Ou seja, quando se encontrar de novo, está tudo bem, tudo legal. Exato. Porque nós temos uma relação. Porque eu não tenho você somente aqui, no meu real, na minha frente. Eu tenho você aqui dentro de mim. Eu me relaciono com você aqui dentro de mim. Certo. Certo. Agora, dependendo de como foi a figura significativa para essa criança, como que eu vou, como que essa pessoa mora dentro de mim? Eu tenho que, então, me segurar exageradamente. Exato. Então, fica aquela pessoa grudenta, chata, que se você se afasta um pouco, já te culpa de um monte de coisa. Você não gosta de mim, você está se afastando. Sim. Ou você vai viajar, eu sei que você vai... Vai abandonar, vou ficar sozinho, vou morrer se você não estiver aqui. Eu sei que você está indo viajar a trabalho, mas você poderia ter ficado aqui e escolher outro trabalho. Exato. Meu Deus do céu. E compensação, a evitativa, poderia, a pessoa foi viajar, nem deu tchau para a outra que foi, ficou um mês fora, voltou e a pessoa evitativa, ah, você já voltou? Nem, né? Parece que não está nem aí. Parece que não está nem aí. Mas está. Aí a gente vê, né, Dessa, a importância de fazer terapia, né? Sim. Porque, cara, é raro você encontrar uma pessoa cujos pais foram super adequados, foram assim, deram o que realmente precisavam, foram atentos. Porque vão errado em algum momento ou outro e isso pode ter um impacto, dependendo da personalidade, mais forte ou menos forte. Exatamente, né, dependendo de como essa criança sinta essa interação, pode desenvolver de uma forma ou de outra. Tem essa questão de quanto que essa criança precisa dessa conexão, de como ela sente a presença ou a ausência nessa conexão. Então, né, depende muito desse temperamento da criança, que também já é pré-programado, já também já está nesse sistema. E hoje é uma das teorias mais utilizadas e pesquisadas para estudar o desenvolvimento socioemocional das crianças. Tanto que não é somente em uma abordagem de psicoterapia que a gente encontra ela como pilar. A gente encontra em abordagem de diferentes origens. Porque quando nós estamos na terapia, nós estamos em relação com o outro também, com o terapeuta. E o terapeuta, para o Bowlby, ele tem que fazer esse efeito de base segura. E o efeito de porto seguro, ele tem que ser base segura. Até para a pessoa aprender a fazer isso em internamento, como você falou, no pensamento, quer dizer... No pensamento e na emoção, internalizar o terapeuta no lugar daquela figura... Daquilo que não houve. Exatamente, para poder desenvolver esse... E o que é legal é isso, que o apego, o sistema de apego, ele não é estático, ele é dinâmico. Teve crianças que tinham toda a possibilidade de ter, na idade adulta, um apego inseguro. Mas alguém apareceu na história de vida daquela criança, um professor, um parente que fez o papel. Uma avó. Uma avó, uma tia, um tio. Eu falei, porque a minha avó teve muito esse papel para mim. Eu tive pouco tempo com ela, de contato mesmo. Mas a minha mãe trabalhava o dia inteiro, tinha salão de beleza, mais cinco filhos. Cara, eu não tinha mãe. Então, a minha avó fazia essa coisa de contato, eu podia conversar com ela e tal. Então, de alguma forma, isso foi construído. É isso que você está falando, pode ser outra pessoa que vai construir. Exatamente. Uma relação na idade adulta que seja curativa, uma relação amorosa, ou de amizade, também pode ajudar a curar esse lugar, ou a desenvolver um apego seguro em relação às outras pessoas. A Janine e eu, a gente fala muito um para o outro, o amor cura. O amor cura. Porque a gente passou muito por isso, porque um era para o outro essa base segura. Exato. A ponto de a gente ter momentos na nossa vida em que a gente se abriu totalmente, contamos até nossos podres. O que é raro, difícil fazer isso. Eu não recomendo para você que está assistindo contar tudo, porque o outro pode não dar conta. Sim, e conhecendo vocês como casal, que eu conheço também, realmente, um serve de base segura e porto seguro para o outro. Então, eu posso explorar o mundo, porque eu me sinto segura, eu tenho essa sensação de estar protegida, de ter segurança. E se acontece alguma coisa, eu posso voltar até você, para que você possa me ajudar nisso daqui, que apresentei mais dificuldade. Décio, você falando tudo isso, eu lembrei aqui, talvez não tenha nada a ver, mas pode ser que tenha. A impressão que eu tenho é que um cachorrinho passa por isso também, porque, assim, a gente tem três cachorrinhos lá em casa, mas a forma como eles lidam com a gente é de uma paixão, assim, impressionante. E quando a gente sai, na hora de voltar, é muito interessante ver a forma como os três lidam. Uma vem e quer lamber, quer pular na gente e tal, a outra vê, vira as costas e vai para o lugar dela, esperando que a gente vá lá. Porque ela espera que a gente... A outra vem, dá umas voltas assim, ah, já chegou, tá bom. Ou seja, são... Claro, isso depende daí de outros fatores, né? Mas, de alguma forma, eles sentem a gente como essa base segura, essa construção do apego foi feita, né? Sim. E aí, o medo que um cachorro tem é que a gente não volte, né? Claro, eles não têm essa ideia, ah, depois ele volta, ele foi trabalhar. Não, não tem. É de tempo. Temporal. Então, quando a volta, são essas reações. E aí, voltando, assim, para o ser adulto, né? Para a pessoa adulta, essa base segura que eu tive lá no passado, hoje eu posso dizer que sou eu mesmo, eu posso vir para dentro de mim mesmo. E não preciso alguém me ajudar, porque eu tenho isso dentro de mim, então eu aceito fazer essa exploração do mundo, aceito novos desafios, um novo emprego, eu não tenho medo, né? Sim. Eu consigo lidar com o meu medo, eu consigo lidar com as situações estressantes, porque eu tenho uma representação interna de como aconteceu comigo, e essa representação não necessariamente é consciente, né? Ela é sensorial, é emocional, mas eu tenho essa representação de como eu fui tratado. Então, né? Legal isso. Assim, as perguntas que a gente faz, assim, quando eu estou com medo, como eu me relaciono comigo? Aham. Então, se eu tenho uma base, um senso interno de segurança, eu vou colher meu medo, eu vou olhar para o meu medo e falar, é natural ter medo, mas você dá conta, você consegue e vamos lá, né? Agora, se eu olho para o meu medo e alguém, né? E na minha história, o medo adotou, né? Ele chegou num significado que é muito ruim, eu não posso ter, né? Porque alguém me ajudou a desenvolver isso, eu vou me relacionar de uma forma muito ruim com o meu medo. O que vai fazer com que o meu medo aumente. Nossa. E aí o ciclo, né? Ele vai continuar se repetindo, se repetindo. Eu falo muito nas palestras sobre a educação de filhos, né? E aí uma mãe pediu ajuda porque o filho estava, acho que tinha seis aninhos e estava com cada vez mais medo de dormir sozinho e tal, porque tinha medo do monstro, monstro, monstro. Daí eu perguntei para essa mãe, mas como que se lida com isso, né? Como é que é o teu carinho pela criança? Daí ela falou assim, ah, eu mostro para a criança que não existe, porque quando ele fala assim, tem um monstro dentro do armário, eu vou lá, abro o armário e falo assim, sai daí, monstro. Ou seja, ela materializa o medo da criança, ou seja, piora tudo, por isso que estava cada vez com mais medo. Então, por exemplo, vamos fazer uma cena hipotética. Se essa criança tem sempre a materialização do medo e não tem o acolhimento, não, não existe, você é forte o suficiente, não tem nada aqui, não tem perigo, pode se acalmar, não tem isso, ela fica com esse medo, cresce e aí ela tem medo de tudo, né? Não aceita desafios, não, bem, o cargo de chefia para outra pessoa, eu não vou, eu não quero. Não é que eu não quero, eu não dou conta, né? Eu não dou conta, eu não dou conta de lidar com esse estado corporal do medo da ansiedade, né? Por isso que eu consumo e tudo. Por isso que isso vai me, né, vai me desorganizando, né? Desorganiza meus pensamentos, minhas sensações, minhas emoções, que é o que acontece num episódio de ansiedade, por exemplo. E esse exemplo é muito bacana que você trouxe, né? Porque, assim, uma criança de seis anos, ele não tem a lógica de um adulto, né? Que você vai mostrar, não tem monstro aqui, né? Sai daí, monstro. Sai daí, monstro, né? Para criança é assim, eu estou aqui com você, vou ficar aqui até ele ir embora, ou, né? Ou, assim, não é, nem tem ou não tem, mas eu estou aqui com você, vou ficar aqui com você. Vamos ver se ele vai aparecer. Você está seguro. Mais tarde, eu sei que estou seguro, mesmo não ouvindo mais. Mesmo não ouvindo, porque alguém imprimiu isso em mim, né? Cara, é muito bonito. É muito lindo, né? Então, a gente, assim, embora nós habitemos o real, nós também habitamos o representacional, né? E o representacional, ele surge desde, ele vai surgindo, né? Eu gosto de falar assim, olha, primeiro, o eu que surge não é o eu dos pensamentos, é o eu corpo, o eu das sensações. Um bebê não tem linguagem, né? Não tem verbal, né? Não tem essa forma de comunicação. Mas ele sente o que é agradável e o que é desagradável. Sim. Né? E nessas sensações de que é agradável e agradável, algumas coisas vão sendo impressas e associadas a isso. Né? Durante a vida da criança. E isso vai sendo internalizado. Isso é uma internalização, né? Que nós fazemos e depois, na idade adulta, né? É aquilo assim, certos gatilhos me jogam lá numa época em que eu nem tenho consciência que eu passei por algumas... Mas o corpo reage. O corpo tem. O corpo tem. Uau! Então, né? Então, quando a gente olha pra isso, né? E a riqueza dessa teoria pra psicologia, pra educação, né? A gente começa a entender, assim, como a conexão, né? E essa conexão, né? É sendo... Observando as necessidades dessa criança, nós não estamos falando de perfeição, né? De pais perfeitos, professores perfeitos, mas pessoas atenciosas, né? Pessoas que estejam ali presentes entendendo o que é a necessidade que essa criança precisa. Porque nós carregamos isso pra vida, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Muitos autores aí, porque como eu dou palestra pra pais, eu leio muita gente, né? E antigamente, muitos psicólogos ou até educadores diziam assim, pra não atender imediatamente o choro de uma criança, de um bebê, porque senão vai aprender a chorar a noite inteira e os pais não vão conseguir dormir. Então, a orientação era, deixa chorar, porque depois ela acostuma e aí, se você atender, né? Ela acostuma e você não dorme. Então, deixa chorar porque ela vai aprender a dormir sozinha. Isso é uma violência. Ouvindo isso que você tá falando, é isso que eu ia falar. Cara, é uma violência pra criança. Sim, tem um estudo, né? Não lembro de quem é, mas eu lembro bem que me marcou que é assim. Foi feito um estudo com dois grupos de crianças. Uma, né? Que era, chorava durante a noite, os pais iam lá, pegavam, acalmavam, voltavam a dormir, chorava, ia lá, pegava, acalmava. E um grupo que tinha essa filosofia de não atenda a criança, deixa ela chorar até parar. Depois de um ano e pouco, né? Da primeira observação, as crianças que eram pegas e acalmadas, já estavam dormindo sozinhas tranquilamente. As crianças que eram deixadas chorando sozinhas, ainda estavam chorando sozinhas. Meu Deus. Então, é algo assim. Ou algumas aprendem a não chorar mais porque não adianta. Ou algumas aprendem porque não adianta. Meu Deus do céu, já pensou se ficar internalizado dentro de você que não adianta buscar ajuda. Ou a pessoa que ama você não está presente quando você precisa. Essas coisas que ficam impressas. Essas coisas que ficam impressas. Exatamente. Que coisa terrível. E aí, assim, quem é o outro na minha vida? Quem que vai ser o outro na minha vida? É esse outro, que nunca está junto comigo. É esse outro. Isso explica, Dessa, as pessoas que buscam relacionamentos onde elas são maltratadas? Porque se eu tenho alguém que, por exemplo, na minha infância ela só me maltratava, não cuidava, não era a base segura. Então, eu leio isso como amor de verdade. Então, amor tem que ser ruim comigo, tem que me desprezar. Então, eu busco uma relação que vai repetir isso de alguma forma. E é importante que você falou isso, Marco. Porque, assim, a gente não pode entender que o desenvolvimento desse apego é somente porque existe alguém legal, bacana, que responde. Ele é biológico. Então, a criança vai se ligar em quem estiver ali, disponível. Então, assim, é porque o apego quer garantir a sobrevivência do organismo. Então, assim, mesmo que você me bata, mesmo que você me maltrate, mas eu tenho só você, é você que vai ser. Meu Deus. E daí, depois, na idade adulta, a gente vê o que acontece. Por isso que nós entendemos, assim, essa necessidade, nós somos a espécie mais frágil do planeta. Embora nós temos conquistas, nós temos a infância mais longa até a gente chegar na puberdade. Ou seja, o cuidado tem que existir por muito mais anos. Aí a gente começa a ver por que o ser humano precisa dessa infância tão longa, sendo que outros mamíferos têm ali dois, três, quatro meses, cinco meses, um ano, já está na vida. Eu estava vendo a girafa. A girafinha, quando nasce, já tem que andar do lado da mãe. Andar do lado da mãe, você não morre. Então, vejam, toda a nossa história evolucionista nos deixa nesse lugar de um ser vivo frágil. Tanto que, assim, quanto mais frágil um ser vivo, mais alto ele chora. Nós somos a espécie que tem o choro mais alto. Nós chegamos a alcançar 100 decibéis. O choro do bebê, que é o som de uma britadeira no ouvido. E tem umas crianças que são umas britadeiras. E tem que ser, porque precisa acordar o outro para poder vir. O que está acontecendo com você, deixa eu te ajudar. O duro é quando não há isso. Então, sim, quando nós, assim, bom, você é horrível, mas é o que eu tenho, vou ter que me ligar a você. Então, o que eu começo a aprender sobre o amor, que é o cuidado, que é quem é o outro na minha vida, quem sou eu para o outro. Quem sou eu para o outro, para o outro, por que o outro faz isso comigo? Então, eu, quem será? Eu não devo ser uma pessoa bacana também? Então, também pode ir por aí. Nossa, é. Então, tem várias possibilidades. Bom, acaba repetindo esse mesmo padrão com outras pessoas. Também vai ser negligente, agressivo e tal. Exato. Desligado, desconectado. É, o evitativo. O evitativo. Não quero. Não quero. Meu Deus do céu. A complexidade do ser humano é impressionante. E existe, por exemplo, o povo fala muito nisso, quando a gente era criança lá em casa, nós ganhamos, de uma exposição no Parque Barigui, a gente ganhou dois filhotinhos de galinha, dois pintinhos desse tamanho, e a gente criou na mão, no colo, e a gente levava numa pracinha perto de onde a gente morava, já tinha virado umas galinhonas grandes, branca, desse tamanho, gigante, a gente levava no braço assim. Nossa, às vezes eu parava carro para ver a gente com aquelas galinhonas ali. E, obviamente, que viraram pet, né? Viraram nossos bichinhos de estimação. Aí, um domingo, a gente chegou em casa, nossa, que almoço maravilhoso, galinha assada, a gente comeu, se lambuzou, aí depois que a gente terminou, a mãe falou assim, você sabe o que vocês acabaram de comer? Nossa, foi uma revolta. Ah, eu imagino. Foi uma revolta. Então, o povo fala assim, a gente não pode, eles falam assim, a gente não pode dar muita atenção para os bichinhos, senão a gente se apega. Porque os bichinhos, numa fazenda, numa chacra, eles vão precisar virar comida, né? Tem uma função. Galinha, coelho, cabra, vão virar comida. Então, eles dizem bem isso, a gente não pode dar atenção, senão a gente se apega. Esse apego é isso também, né? Pode ser. Também é isso também. Também eu posso me apegar a animais. E os bichinhos se vinculam e se apegam a nós, né? E aí, né? E é aquela história, né? Veja, como que eu vou lidar com o luto de um bichinho que aconteceu uma coisa dessa? Nossa, a raiva. A raiva, o protesto. Porque essa é uma das características do apego. Quando eu me separo da figura de apego, eu faço o protesto. Ou seja, eu fico bravo. Porque aquela figura é muito importante. Para mim, a sobrevivência. Os estudos do luto, né? Na época que eu estudei, eu estudava muito gansos. Para mostrar que quando morria um dos parceiros, né? Porque ganso, eles ficam juntos, né? O casal. Quando morria um dos parceiros, né? Eu sempre lembro quando eu vou lá, quando eu fui na casa de vocês. Assim, quando morre um parceiro, o que fica, ele vai nos lugares em que eles estiveram juntos. Gansos com um chamado característico. Meu Deus. Chamando o outro. Meu Deus. A gente viu isso. Para você que está nos assistindo, deixa eu contar essa cena. Nós tínhamos um casal de gansos da espécie Sinaleiro. Esse é o nome. E uma lontra entrou na nossa chácara e matou o macho e fugiu. Comeu, né? Foi, levou embora. E essa gansa, eu nunca vi uma cena dessa. Ela chorava. Sim. Ela era um grito diferente. Não é aquele grito de alerta, né? Que eles chamam de cachorro de alarme, né? Não. Alarme de pobre. O ganso é alarme de pobre. Não era assim. Era de dor da separação. Dor mesmo. E ela ficava andando e tal. Até que um dia a Janine, psicóloga maravilhosa, psicóloga de gansa também. Que também estudou a teoria do apego. Também estudou. Ela fez uma coisa muito legal. Ela sentou na beira do lago e abaixou a cabeça e fazia sinal para a gansa vir. Essa gansa nunca se aproximava das pessoas. Ela atacava as pessoas. Ela devagarzinho foi vindo, vindo, vindo. E daí ela chegou do lado. Aí a Janine deu o carinho para ela. E as duas choraram. Porque a minha esposa sabia por que ela estava chorando. Ela se emocionou também. E cara, hoje é impressionante. A Janine aparece. A gansa sai de onde está. Ela quer ir atrás. Ela fica chamando. Eu com um grito característico, né? Porque aquele momento foi assim muito forte. Sim. E daí foi interessante que ela passou alguns dias sofrendo, chorando. Eu chorava dentro da madrugada. Daí eu pensei, cara, vou ter que achar outro ganso. Sim. Para diminuir um pouco essa dor. Para ela se vincular. Daí eu achei um ganso que foi criado num galinheiro. Ele nunca viu o lago, gansa. Ele nunca viu nada disso. Ele só via galinha. E era até marrom, né? Porque nunca entrava na água. Quando ele viu o lago e a grama, ele nem olhou para a gansa. Ele se apaixonou pelo lago. Pelo lago. Ele entrava no lago e ficava feliz. Ele estava feliz da vida. E a gansa lá no canto. Ele levou três dias para se tocar que tinha uma gansa. Da mesma espécie. E aí começaram a se aproximar. Demorou a aproximação dos dois. Porque tem que aceitar agora esse ganso estranho. Quero ser o mesmo marido. Quero ser o meu marido que morreu. É com ele que eu estou ligado. É. E aí levou tempão para que voltasse. Se desenvolvesse. Se desenvolvesse um afeto lá. Um ficasse apegado ao outro. E hoje os dois dançam no meio do lago. Cruzam os pescoços e ficam dançando. Mergulham junto. Então hoje eu posso dizer, não, agora já deu certo. Mas eu achei interessante esse luto na gansa de ficar tanto tempo chorando e de não aceitar a aproximação do outro em pouco tempo. Demorou muito para acontecer. Mas se a gente perceber, em nós humanos, quando rompe por perda, seja uma perda por morte ou uma perda qualquer outra, o que a gente acaba fazendo? A gente pode passar em frente dos lugares que a gente ia junto, a gente chama pela pessoa, ela está morta, ela morreu, ela não está disponível mais. Mas a gente ainda chama pela pessoa, a gente vai atrás, perto de datas festivas que passaram juntos, vem a dor novamente. Tem alguma coisa dessa que a pessoa, por exemplo, que está num luto, possa fazer para melhorar essa dor tão grande? Eu sei que talvez a dor vá para sempre, mas tem algo, a terapia eu indico já de cara. O que mais dá para fazer? Marcos, uma coisa que é muito importante é a gente fazer rituais. Rituais no sentido assim, às vezes a gente quer evitar muito a dor, da perda da pessoa. Mas, por exemplo, eu já tive pessoas, trabalhei com pessoas, que é uma mãe que tinha perdido um filho em uma situação muito difícil. E ela não fez, era para ter feito a comida do filho aquela noite, que ele pediu para ela fazer, e ela estava com coisas para fazer e não conseguiu fazer. E ele faleceu. Meu Deus do céu, olha a culpa dessa mulher. E aí assim, como que ela, em parte, conseguiu, não resolver, mas acomodar isso? Ela fez a comida que o filho pediu e ela distribuía essa comida para as pessoas que precisavam, em homenagem ao filho. Então, é uma forma dela poder acomodar. Sim, não deu para fazer por ele. Sim. Não foi por má vontade, não foi porque, não, não esperava que ele fosse ter um acidente e morrer. Mas, poder fazer essa comida e oferecer para pessoas, outras pessoas que precisavam, ajudou ela a se olhar de um modo mais acolhedor nisso que aconteceu. Então, isso do conversar com a pessoa, ter objetos em casa, isso também é importante. Fazer, de alguma forma, fazer rituais. Fazer rituais. Porque o ritual marca um antes e depois. Exato. Simbolizar essa perda, de alguma forma. Aqui no Brasil, nós vamos, no dia de finados, no cemitério. Mas, os mexicanos levam comidas. Fazem festa. Fazem festa. Jantam, almoçam. Dizem, os mortos. Dizem, os mortos. Jantam com as pessoas que se foram. Sim, sim. Então, olhe só como é bonito esse tipo de relação. A outra coisa, né, de respeitar essa dor, né, porque eu conheço um caso de um casal que foi para a praia com a filha adolescente de 13 anos. E eles se dão super bem, estava tudo legal, não tinha problema nenhum. E, numa das noites, essa menina discutiu porque queria ir numa festa, uma amiga chamou e tal, na praia mesmo. E os pais disseram que, não, não era o lugar para você ir e tal, daí ela gritou e tal, bateu a porta e saiu. Daí eles pensaram, não, ela não vai na festa, ela vai voltar logo e tal. E não voltou mais. Não voltou nunca mais, porque ela entrou no mar e se afogou. Cara, imagine a dor desses pais, né, porque a última despedida foi uma briga. Mas eles amavam demais, né. E aí, todo mundo que ia visitar esse casal, falava assim, Deus sabe o que faz. Só piora a situação, né. Ele sabe, mas por que ele fez então? Por que ele fez, né. Então, a revolta deles estava grande demais e nada acalmava essa dor, né. Sim. Ó, isso durou muito tempo. Até que um amigo meu foi visitá-los e em vez de dizer tudo isso, força, Deus no comando, Deus sabe o que faz. Ela amava vocês, não se preocupe, não sinta culpa. Tudo negando o que eles estão sentindo, né. Exato. Tudo negando, né. Aí não deixa simbolizar isso que está sentindo. Exato. Não processa. É isso, exatamente. Daí, seu amigo chegou, ele é psicólogo também, ele chegou lá para visitá-los, sentou na sala, os dois sentaram. Daí, ele só falou uma coisa. Ele falou assim, meu Deus, a sensação que eu estou tendo agora é que um trator passou por cima de vocês. Nossa, os dois desabaram. E ali começou um processo de cura. Começa a girar o processo de cura. É, porque alguém está entendendo a nossa dor. Sim, o que você sente é normal e pode sentir isso aí. É, é o que a gente ouve no cemitério, né, quando alguém importante para a gente morre. A gente ouve assim, ela está descansando, ela está no céu, ela está bem melhor lá onde ela está. Cara, eu queria ela comigo. Eu queria ela comigo. Eu queria ela aqui. Para de falar essas besteiras. Não, não é assim, não. Para a gente, eu queria que ela estivesse aqui comigo, né. E isso precisa ser ventilado. Mas não precisa falar. Precisa falar. E um outro precisa aceitar isso também da gente. Porque é com o outro que isso funciona. Tem que ter um outro. Nós somos seres de interação. É, daí você tem tanta coisa, né. Não, querido. Podíamos ficar aqui o resto do dia. Então, eu queria que você falasse o que mais você gostaria de falar, ou principalmente o teu contato, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo. Olha, eu estou no Instagram, né. É arroba? Arroba, desce o Zanone, JR, desce o Zanone Jr, né. Mas eu estou ao JR. Então, eu estou lá. Desce o Zanone, JR. Isso. Eu ponho na edição. Tá, e ali, tranquilo, eu respondo, né. Não é um Instagram profissional e nem pessoal. É uma mistura de tudo ali. Você não responde rápido, mas responde. Mas respondo, né. Se a pessoa, por exemplo, quiser marcar uma consulta contigo, mesma coisa. Mesma coisa. Manda por ali. Aí eu já encaminho para o meu WhatsApp e a gente se acerta lá também. Legal. Então, muito obrigado por ter vindo. Que em junho, eu e a Janine, sua senhoríssima esposa, estamos trazendo um dos grandes nomes da teoria do apego aqui do Brasil para a Curitiba para um workshop. Uau. Do dia 15 ao dia 16. Também está lá o nosso, no Instagram, a nossa... Eu vou pôr na edição então os dados e aqui embaixo nos comentários eu também ponho como a pessoa pode se inscrever. Como que é o evento? É Clínica... Clínica do Apego. Do Apego. Isso. Com esse... Com o Marco Mendes. Marco Mendes. Da teoria terapia focada nas emoções. Ok. Brasil. Legal. Legal mesmo. Valeu, Décio. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Tendo tempo de qualidade aqui. Yes. E você que está nos assistindo, um grande abraço. E não esqueça de divulgar esse vídeo para outras pessoas. e se inscreva aqui no canal para ajudar a divulgar o Pelicano Podcast. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. E aí Tchau. Tchau.